E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Romário e galera, tô aqui no canal pra trazer mais um vídeo aqui pra vocês E bom rapaziada, hoje eu vou fazer um vídeo bem interessante pra vocês Que eu acho que é bom a gente nichar os conteúdos aqui do canal, principalmente de dicas A rapaziada pede muito pra trazer dicas aqui no canal Então eu decidi trazer pra vocês, beleza rapaziada? Então caso você for novo aqui no canal, já deixa o like, se inscreve É muito importante pra tá ajudando aqui nos conteúdos do canal, etc E eu tô trazendo vários vídeos legais de dicas, entre outros aí pra vocês Vocês estão apoiando, então quanto mais vocês apoiarem, mais eu vou trazer pra vocês Conteúdos que vão revolucionar Tem muito conteúdo que eu posso tá trazendo pra vocês, tá bom? Ho 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 ho! Merry Christmas! É isso aí, eu vou trazendo ao longo que vocês for apoiando Vocês podem pedir aí também nos comentários Qualquer coisa que vocês tiverem dúvida, vocês podem falar aí, tá pro DN Porque o Deoni talvez grava pros senhores, tá bom galera? É tudo questão de vocês querem Galera, hoje eu decidi abordar um assunto muito legal Que vai ser o assunto basicamente do que, DN? Basicamente sobre view ou model Tem muita gente que não sabe como configurar o view ou model, etc Basicamente o view ou model, guys, é isso aqui ó Que nem tá aqui, vocês estão vendo a minha mão A posição da mão Posição da mira, basicamente isso tudo influencia Pra ser o view ou model Eu vou passar pra vocês do jeito que eu jogo Vou passar as dicas do que eu jogo Não vou falar como um profissional e sim como um jogador casual Mas que joga há muito tempo e pode sim te ajudar de alguma forma Pegando essas dicas, tá bom galera? Eu vou te mostrar pra você o melhor view ou model possível Guys, basicamente o que que acontece? Hoje atualmente view ou model Tá no caso 68 68 deixa a arma como? Muito distante da mão Então você vai jogar o CSGO Mas vai jogar ele bem distante Tipo, a sua mira ao decorrer com a sua arma Tá muito longe Porque sua arma tá muito esticada na tela, entendeu? Essa é a cal Então o que que você pode fazer, mano? Você pode jogar sim Questão de acostumar Tentar acostumar sim Ou o senhor pode fazer de uma forma que eu Às vezes Mas funciona mais nas 4x3, tá? Também nas 16x9 também Eu nunca testei Mas na 4x3 funciona perfeitamente Isso que eu vou falar pra vocês, entendeu? Tipo, funciona Como assim funciona, Adelio? Basicamente fica muito bom Entendeu? Resumidamente fica muito bom Se você fazer isso, certo? Bom galera, basicamente o que que acontece? Como eu jogo na resolução Esticada Eu costumo deixar o boné A mira muito longe Porque a arma Até ela tá esticada É... O biomodo tá afastado Então tipo, acaba ficando muito bizarro Na hora de você jogar Então, galera Vou passar pra vocês o biomodo Que eu jogo aqui Que é o que, galera? 58, tá? Se colocar 58 assim, ó 58, 57, 56 Vou botar 56 pra vocês verem Por que, galera? Pra começar Pra começar Que a arma fica um pouco mais próxima Pra conseguir colocar isso aqui É simples Você coloca É... View model Underline FOV Tá? E o valor 56, 55 Pode colocar 52 também Pra testar, entendeu? Olha como é que a arma Fica tão próxima Ao seu personagem Automaticamente De ela ficar tão próxima Você tem mais instabilidade Pra você tá jogando Tá, galera? Isso aí, de fato É... É... É uma coisa que vai te ajudar Daqui pra frente Tá, galera? Testa aí Me fala aí O que vocês acharam Tem como também Proximar a mira Botar a mira mais próxima Mas olha pra vocês verem O meu desempenho Como que melhorou Após eu ter feito Essa... Essa... Essa brincadeira, mano Querendo ou não Brincando, brincando Olha, ó Olha como é que eu já melhorei Por quê? Porque eu trouxe O personagem Mais próximo Da minha mira possível Entendeu? Então, automaticamente Eu vou conseguir Ter um ganho E um acerto Maior Por causa disso Então, testa aí Joga o VMODEL Aí pra frente Joga o VMODEL Bem pra próxima Da sua tela Porque você vai ter certeza Que vai ter um ganho Melhor Na jogabilidade Certo? Claro que isso é tudo Acostumando Você precisa acostumar Um pouco Isso é óbvio Mas vai valer muito a pena Depois que você acostumar Tá, galera? Olha pra vocês ver Como é que eu tô jogando aqui Matei três Fazendo sequência E por aí vai Entendeu? Sobre outra coisa Guys Tem como você deixar O VMODEL Não só tão grande Basicamente Se eu quiser pôr No 86 Também dá 86 Claro que não vai dar Porque o máximo é 69 Se eu não me engano Guys Então tipo assim Fica dessa forma aqui Mas guys Compensa? Depende 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 muito Eu às vezes prefiro Mais próximo Por quê? Porque mais próximo Você consegue ter um controle Melhor do seu spray Tá? Porque você tá vendo A arma ali Pá, etc Então fica algo Tipo mais fácil De você acertar O negócio é você fazer Testando O que vocês preferem O que vocês gostam O que vocês não gostam Tá bom? É só vocês testarem Mas eu recomendo Que joguem mais próximo Pra tá melhorando A sua gameplay Tem várias outras dicas Que eu vou passar Pra vocês Tá galera Brevemente aí no canal Então é só vocês Acompanharem aí Que vale super a pena Pra começar E também Pra acompanhar os vídeos Do DNX e os sorteios Tá? Brevemente talvez Eu vou sortear Essa K47 aqui Se vocês deixarem Muito like Pode ser de uma de vocês Certo? Então galera Um grande abraço A todos vocês Espero que esse vídeo Tente ajudar de alguma forma Tenta fazer esse View all model aí Diferente aí Pra nós Tá galera Que aí vai ficar legal Você testa aí Comenta aí Se você acha legal Tá bom? Um grande abraço Filipe Fui 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 Fui